O que mudou, então, a partir de hoje na cidade para atender essas pessoas? A partir de hoje nós estamos... A partir de hoje nós... Dá para o seu, dá para o seu, dá para o seu. Vai com isso. Bom, nós tivemos um problema aqui. Já, já, vamos tentar retornar.